Música Vamos dando sequência aqui, um homem acusado de ter matado outro a facadas em 2006 A casa caiu pra ele, a polícia conseguiu localizá-lo e prendê-lo Olha, quase 20 anos viu, 2006 pra cá já ia completar 20 anos que ele é acusado desse homicídio e agora ele foi preso Seguiu pro sistema prisional e vai aguardar o tribunal de júri Música Um homem acusado de homicídio em 2006 foi localizado e preso por policiais da DECOR Após ser preso, ele foi encaminhado a DP de plantão, onde foi dado ciência do mandado E doutor Luiz Antônio foi responsável por esse cumprimento e encaminhou o mesmo ao sistema prisional Ele vinha sendo procurado pela polícia quando as investigações apontaram ele como o autor das facadas que mataram a vítima em 2006 Lá para cá, ele não foi localizado Mas agora os policiais conseguiram identificá-lo e ele foi preso ao ser identificado o mandado de prisão por homicídio contra ele Agora no sistema prisional ele vai aguardar o julgamento pelo tribunal de júri O DECOR já tendo informações preliminares sobre o mandado de prisão e localização desse elemento E no dia de ontem conseguiu cumprir tal mandado O mesmo havia em 2006, com golpes de faca com o peixeira, ceifado à vida da vítima E estava solto, foi a júri, foi condenado e estava foragido Mas no dia de ontem acabou a liberdade dele e o mesmo foi localizado, preso e já se encontra à disposição do judiciário Doutor, é um fato muito inusitado, né? A sua presença já passou diversos presos, pessoas com mandado de prisão Agora um foragido, há mais de 17 anos foragido, é um fato inusitado para o seu plantão, não é isso? É verdade, mas existem muitas pessoas no Brasil inteiro nessa situação Que cometeram crimes muito mais do que 17 anos E infelizmente para a sociedade, infelizmente para os bandidos, para os criminosos, para os homicidas principalmente Que estão nas ruas e muitas das vezes cometendo novos crimes Eu conclamo e peço à população que é tomando conhecimento E denunciar a polícia porque a polícia pode averiguar, checar, verificar se realmente há mandado de prisão contra as pessoas E que possam ser presas e que respondam pelos seus crimes Francivaldo Moraes Pereira tem 42 anos de idade, natural do município de Patu As investigações apontaram que ele matou a facadas Francisco Wagner Xavier Crime ocorrido em 2006 Ele fica agora à disposição da justiça Onde aguarda o tribunal de júri e vai responder por este homicídio Onde aguarda o tribunal de júri e vai na segunda Onde aguarda o tribunal de júri e vai responder por este homicídio Obrigado.